Ô Nocivo, e de onde é que vem esse nome Nocivo Xomão, velho? Moço, Nocivo Xomão é... Quando eu tinha um grupo de rap, né, tipo na quebrada Eu assinava com uma FND, que é a abreviação do meu nome, Fernando, né? Aí eu já fiz uns tags, né, tipo FND e tal E quando eu comecei na pichação, né, no Cangaíba Eu crio uma pichação chamada Chapados, né? Que a gente era fã do Planet Ramp, aí fumava maconha pra caramba o dia todo Tipo, bagulho de moleque mesmo, tá ligado? E andava de skate, aí tanto é que eu sempre fazia os chapados e fazia um shape de skate embaixo A gente começou a fazer isso aí no Cangaíba E pro meu pai não descobrir que nessa época eu morei com meu pai Na real, eu morei com meu pai só três anos da minha vida, assim, né? Quatro anos ele foi preso, tá ligado? E tipo assim, moço, não sei se você conhece minha história também Porque tipo assim, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, tá ligado? Eu sou do Nordeste, né? Eu não nasci em São Paulo Aí tipo assim, mas quando eu era bebê, eles vieram pra São Paulo Aí não deu certo, eles voltaram, tá ligado? Eu morei no Parque São Lucas Aí com quatro anos ele foi preso lá, tá ligado? Anos 5, 7 E ele se jogou pro mundo, né? Então tipo assim, só com 13 anos eu vim conhecer ele em São Paulo Aí eu vim de lá, né? Da Paraíba pra São Paulo Então eu fui criado só com a minha mãe Aí só que nessa época eu morava com ele O bicho era embaçado Ele cobrava muito, né? Pro ser humano de boa, pá Ele sempre falava, é, mano, olha a minha vida, pá, não sei o quê Eu sempre trocava as ideias pro cinema, né, mano? Pro andar na linha também E pra ele não saber que era Fernando, né? Eu colocava FND pra esconder dele, tá ligado? Se eu colocasse o Fernando, ele ia saber que era eu, tá ligado? Mas não teve jeito que o mano me caguetou Falou, sabe quem é aquele FND ali, ó? É o seu filho, o Fernando, tá ligado? Decidi apanhar muito, mano, tá ligado? Caramba! Aí começou daí, tá ligado? FND, pá Eu usei isso no som também Falei, pô, FND é muito louco, FND no som Aí nós tinha um grupo, o primeiro grupo que eu montei foi em 96 Foi o, é... A gente não tinha referência de rap Nem beat nós tocava no teclado, mano Aí do mano colocava aqueles sequenciador de batida Simplesão E nós fazia as batidas, cantava em cima E daí eu assinava FND, mano Aí depois, em 2000, eu montei o segundo grupo Que era o outro lado da moeda Aí eu usava FND também, pô Aí, só que eu comecei a cantar solo, né? Eu comecei a colar na Galeria Olido Na época ali de 2005, eu acho, 2004 E o Kamal, né? Sempre me chamava pra fazer um freestyle ali Com a banda da Olido, central acústica e tal E sempre o pessoal se reunia Foi ali que eu conheci o Rico com sapiência também A gente é um amigo É um mano também que hoje em dia é amigo meu assim Tipo, fez parte do meu corre também E aí ele sempre me chamava FND, por que FND? Eu falava, pô, só o Fernando vai ser o bagulho Aí comecei a falar, põe aí Flow nocivo e devastador, tá ligado? Aí eles chamavam Aí eles zoavam o nome e falavam assim Pô, mano Sua mãe sabe que você tem esse nome Flow nocivo e devastador, mano? Eu vou te chamar de nocivo Ele falou, vou te chamar de nocivo Aí começou nocivo, nocivo Pode crer, mano Aí ficou nocivo Só que eu falei assim Pô, mano, nocivo deve ter vários, né? Até banda de rock deve ter o nome nocivo, pá, né, mano? Aí foi eu, Rincon e um mano nosso Numa reunião budista, mano E era da família do mano Só que o pessoal pediu pra nós mandar um som, mano Na reunião budista, mano Eu não sou budista, não, tá ligado? E eu falei, mano, que brisa nós Fez um som ali, pá, mano E aí o mano chegou em mim e falou assim Aí eu comecei a bombardear o mano, né? Eu não sei se é guru Ou se é um... Eu não sei qual o nome do mano aqui Que é budista Que prega as paradas, né? Qual o nome que se fala pra isso Se denomina Aí eu comecei a bombardear ali De perguntas sobre a religião, né? Sobre a ideologia seixo noê Nessas paradas E ele falou assim Você é Shomô, mano Eu falei, o que é Shomô, mano? Ele falou assim Você é um espírito de busca, mano Eu sinto em você que você está Ancioso por conhecimento Buscando, querendo mudar as paradas Você quer saber muito Você quer absorver cultura, né? Sabedoria Eu falei, pode que Bagulho louco Aí eu coloquei Nocivo Shomô Eu até falo, né? O nome me escolheu Eu não escolhi o nome, né? Aí ficou Nocivo Shomô Depois eu fui na internet pesquisar E é o sétimo estado de Buda Quando é o Buda já está Tipo, tiozão Só meditando, né? Porque tem um corpo novo, né? Ele já está na fase da meditação Aí eu falei, pô, muito louco então E depois eu vi que é aquele que Outro significado que muda o ambiente Em sua volta Através das palavras, tá ligado? Aí teve tudo a ver e ficou Nocivo Shomô, tá ligado? Uma época que eu queria tirar o Nocivo Deixar só o Shomô Falei, não, mas Vai ficar do mesmo Nocivo Shomô Os dois nomes é da hora Nocivo Shomô Nocivo Shomô Tá ligado? Tchau 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 Obrigado.